Música 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 Vai Ju! Vai Ju! Vai Ju! Oi? Quem? Vitória é! Tem Vitória primeiro! Tem Vitória primeiro! Tem Vitória! 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 Vitória é! Andriele! 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 Oi! Uau! Tu tá vendo a página de Ujuu Fortaleza? Não tô nem vendo o que você tá filmando aqui. Ó, vai! Ai, vai! E aí, vai! Ai, vai lá, não tá vindo aqui. Não sei lá O que ele tá de acordo com a minha bunda? Não é isso, meu filho Ele tá me dando aí, já vai entrar bem Chegou Pode vir um papai Puxa, oito Muito bom Puxa 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL